Vou aproveitar e mostrar pra vocês mais uma novidade aqui da loja, que é a bolsa Ligia. É uma bolsa bem basicona, toda em couro, com uma tela C, linda, super clássica, super prática e que dá pra ser usada de duas formas. Então você pode usar a alça dela longa, assim, tá vendo? E aí o mosquetão só é preso aqui nessa argolinha e essa alça longa você pode usar no ombro ou na transversal, como você achar melhor. E a segunda maneira de usar é com a alça mais curtinha. Então o que que acontece? Você prende o mosquetão nessa meia argolinha e também prende a argolinha que tá na alça de couro, tá vendo? Então nessa que é mais longa, o mosquetão só tá preso nessa argolinha. Se você quiser deixar mais curta, é só fazer isso aqui, ó. Prender essa meia argolinha aqui também e aí a sua alcinha vai ficar mais curtinha, assim. Demais, né? Já estamos fotografando, daqui a pouquinho entra na loja, tá? Ah, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o tamanho dela, ó, aqui no espelho. Ela tem um tamanho ótimo. Bem prática, né, gente? Chiquérrima. Linda demais.